Na realidade, é uma conexão diferente, porque quando você está diante desses seres, uma coisa fica clara, muito clara, a sensação que você tem é que você está despido, você está diante de alguém que consegue ler você inteiro, inclusive os teus pensamentos. Então você, diante de uma magnificência, vamos dizer assim, de um ser tão... Nossa, vou adorar, acredito que é isso que deve ter acontecido no passado, da própria humanidade, né? Por que a rapaziada lá do tempo do Jeca, lá dos Sumérios, lá daquela turminha, adorava os caras que nem deuses? Que é lógico, né? No Egito também, na Índia, imagine, porque os caras, pô, eles têm presença. E daí o povo lá, mais humildão, né? Caía de joelho mesmo. E por isso, não é que a humanidade foi muito idiota na época, adorar os caras que nem deuses. Não, é porque é um negócio diferente. É diferente. E fazia parte do crescimento daquele momento. Exatamente. E agora a gente está passando uma nova etapa. E nós, o ser humano moderno, já com um corpo físico já mais avançado, com capacidades novas, desenvolvidas, inclusive no nosso software de tradução, né? Nós conseguimos traduzir melhor as coisas, você consegue entrar diante de um ser desse e saber que ele está ouvindo os teus pensamentos. e aí e aí E aí